Carmen Bressani é advogada, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil Aposentada, foi presidente da Delegacia Sindical da UNAFISCO Sindical, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal em São Paulo. É coordenadora, coordena o Núcleo de São Paulo da Editoria Cidadã da Dívida, desde a sua fundação, tendo participado de diversos eventos no Brasil e no exterior. Carmen terá 20 minutos para a sua fala. E você que nos assiste, pode enviar perguntas, desde que se identifique com o nome completo, e lembre de compartilhar e curtir o canal. Então, podemos começar, né, Carmen? Podemos, sim. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite para você. Boa noite, Maria Lúcia, professor Luiz Fernando. Boa noite, Graziele, que está traduzindo em libras as nossas falas. Boa noite a todas e todos que nos ouvem, nos assistem. E eu quero agradecer o convite, minha querida Maria Lúcia, para participar desse seminário que trata de temas econômicos tão importantes e que trazem reflexos no dia a dia das pessoas, não é? E aproveitar para comemorar esses 20 anos de existência da Auditoria Cidadã. Nós assistimos nesse seminário, durante toda a sua realização, palestras, expositores fantásticos, que mostraram toda a situação da dívida pública, da União, e hoje, inclusive, de manhã, também dos estados, né, da nossa federação. Hoje, nesse painel, nós passamos as dívidas dos municípios, e eu vou falar especificamente sobre o município de São Paulo, e para isso eu trouxe alguns slides para deixar essa experiência mais explicada, ter um pouco mais de explicações. Vamos tentar colocar esses slides aqui na tela. Eu vou pedir o auxílio aqui, pronto. O slide já está colocadinho. Então, essa dívida pública do município de São Paulo, eu vou falar, basicamente, começar a falar sobre a dívida mobiliária do município de São Paulo. Isso porque essa dívida mobiliária, ela representa mais de 90% de toda a dívida do município. Então, até 1993, nós tínhamos, aqui, estados e municípios, a prelogativa de emitir títulos da dívida pública para captar recursos. Com o advento da Emenda Constitucional nº 3, os estados e municípios foram proibidos de emitir os títulos públicos. Então, o que aconteceu? Nós tivemos... Ih, pera um pouquinho agora, deixa eu ver como é que eu mudo o slide. Só deu um probleminha aqui na hora da mudança de slide. Se você escolher na barra lateral aí, Carmen, clica na barra lateral, onde eles estão brilhadinhos, clica no outro que ele passa. Ah, pera um pouquinho só. Na sua tela? Na minha tela, pera. Já vou resolver isso aqui, peraí. Pronto. Agora sim. Acertou aí, não acertou? Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, nós tivemos essa proibição dos estados e municípios de emitirem títulos da dívida pública após 1993, e nessa época era prefeito do município de São Paulo, o Paulo Maluf. Ele foi prefeito de 1992 até 1996. E ele tinha como secretário de finanças o Celso Pitta e o Wagner Batista Ramos, como coordenador da dívida pública do município. Depois o Celso Pitta foi, inclusive, eleito prefeito de São Paulo de 97 a 2000. Mas, durante o governo do Paulo Maluf, eles arrumaram um jeito de fazer uma trambicagem para lançar títulos públicos do município de São Paulo, usando daquela exceção que era da emenda constitucional número 3. Então, fizeram uma trambicagem que nós vamos ver direitinho como eles fizeram e ainda venderam a consultoria dessa trambicagem para outros estados e municípios. Essas ilicitudes todas foram aprovadas, foram apuradas em 1997 pela CPI dos Precatórios ocorrida no Senado Federal. E essa CPI abrangeu os estados de Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina e os municípios de São Paulo, Campinas e Osasco. Em 2001 e 2002, nós tivemos também a CPI da dívida pública na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que aprofundou e ratificou tudo que foi apurado na CPI dos Precatórios no Senado Federal. E a CPI apurou, primeiramente, problemas na emissão dos títulos públicos. Esses precatórios, eles eram superestimados, eles faziam uma correção muito absurda dos valores dos precatórios e ainda duplicavam esses precatórios. Juntavam tudo num pacote e enviaram esse relatório falso ao Banco Central e ao Senado para conseguir autorização para a emissão desses títulos. A CPI apurou também que havia muita fraude na comercialização dos títulos públicos. O Celso Pitta ordenou a venda dos títulos com taxa de deságio de até 40% do valor de faça do título. Então, eles emitiram 3,6 bilhões em títulos e arrecadaram 2,2 bilhões. A CPI ainda apurou 22 operações atípicas do que eles chamam de cadeia da felicidade. Isso é o seguinte, a prefeitura autorizava negociações dos títulos através de um fundo chamado Fundo de Liquidez, que era administrado pelo Banespa e o Banco do Brasil. E várias intermediadoras negociavam esses títulos no mesmo dia. Muitas vezes a prefeitura lançava os títulos e ela mesma recomprava no final do dia por um valor muito mais elevado, o que trazia enormes prejuízos para os cofres municipais. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo dessa comercialização, para vocês terem uma ideia de como funcionava esse absurdo dessa chamada cadeia da felicidade. Uma dessas operações, o Fundo de Liquidez vendeu títulos para a corretora Banespa, ela vendeu títulos para o Banco Vetor, que vendeu para o Valor DTVM, que vendeu para o JLH, que vendeu para a Astra, e a Astra aí finalmente vende para o Banestado. Os títulos que foram negociados no início do dia a 29.660.000 reais foram recomprados no mesmo dia pelo Banestado por 30 milhões de reais. Isso representou um lucro de mais de um milhão de reais aos negociadores, a todas essas empresas, instituições financeiras intermediárias, em um único dia. E esse mecanismo gerou prejuízos imensos, enormes, para os cofres da Prefeitura de São Paulo. Com tudo isso, o crescimento da dívida foi da seguinte ordem. Em 1993, quando foi no início do governo, da gestão do Paulo Maluf, a dívida paulistana era de um bilhão e meio. Ao final de 1996, ou seja, no final da gestão do Paulo Maluf, a dívida era de 6 bilhões de reais, um aumento de 288%. E depois aumentou um pouco mais, com mais emissões de títulos no governo do Celso Pitta, e com os altos juros, porque todos esses títulos eram remunerados à taxa Selic, que chegou a 46% no governo do Fernando Henrique Cardoso, essa dívida chega no ano de 2000 no valor de 18 bilhões 250 milhões de reais. Todo esse pacote faz a dívida crescer nesse absurdo, uma dívida que não teve absolutamente nenhuma contrapartida para o município de São Paulo, a não ser fruto de irregularidades. E, com tudo isso, apurou-se que o Paulo Maluf foi condenado a devolver milhões de reais aos cofres públicos, o Celso Pitta teve vários processos, condenações e perda do cargo, 15 corretoras sofreram processos e condenações, o Wagner Batista Ramos foi demitido do cargo de coordenador da dívida do município de São Paulo, porque apurou-se que ele trabalhava para a corretora Perfil e para os bancos Vetor e Maxi Divisa, e recebeu 1,3 milhões de dólares por essa negociata, para dar assessoria para os outros estados e municípios fazerem esse processo absurdo e ilegal e criminoso de superfaturamento e duplicação de precatórios para servir de base para a emissão dos títulos. Muito bem. Em 1998, tem uma resolução do Senado que proibiu a rolagem desses títulos irregulares apurados pela CPI, nos estados que nós vimos lá, Alagoas, Santa Catarina, os municípios de Campinas, de Osasco, menos os títulos da Prefeitura de São Paulo. Apesar de toda essa ilegalidade, esses crimes todos que foram apurados, os títulos da Prefeitura de São Paulo não foram proibidos de serem rolados. E, com isso, em 1999, no governo de Fernando Henrique Cardoso, fica autorizado, por medida provisória, a federalização desses títulos paulistanos. e, no ano de 2000, é feito um contrato de refinanciamento entre o município de São Paulo e a União, no valor de 11 bilhões e 200 milhões dessa dívida que nunca deveria estar sendo paga pelos munícipes de São Paulo, mas ela acaba sendo refinanciada pela União, ou seja, a União assume a dívida de São Paulo e São Paulo passa a dever para a União. E o contrato que foi feito é um contrato muito ruim para São Paulo. Ele foi feito para pagamento em 30 anos, ou seja, 360 parcelas mensais, correção pelo IGPDI mais juros, inicialmente, de 6%, depois passando a 9% ao ano, que significa que são os juros mais altos do planeta. E cálculo das prestações pelo sistema PRAIS, ou seja, juros sobre juros, que é totalmente proibido pelo Decreto 22.626 e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. E ainda limitou os pagamentos de São Paulo a 13% da receita líquida real e o valor excedente teria que ser incorporado ao saldo devedor. Então, já que essa correção pelo IGPDI mais juros de 9% ao ano era muito alta, sempre ultrapassava o valor de 13% da receita líquida do município. Então, o que que acontecia? O excedente ia para o saldo devedor e assim a dívida do município de São Paulo só ia crescendo, 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 embora fôssemos pagando rigorosamente em dia. O contrato de financiamento entre município e União também, além de exigir o pagamento dessa dívida que jamais devíamos estar pagando, ainda exigiu sacrifícios do funcionalismo público municipal, limitou gastos com o pessoal até 60% da receita líquida, limitou os gastos com aposentados e pensionistas e ainda aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores municipais de 6% para 11%. E aí, nós temos o seguinte, esse contrato que foi firmado em 2000, que custou 11 bilhões de reais na casa de 11 bilhões de reais, em 2013, nós tínhamos pago 28 bilhões de reais, ou seja, mais de duas vezes o valor que nós tínhamos refinanciado com a União. E ainda devíamos 58 bilhões de reais, embora pagássemos sempre direitinho todas as parcelas, por causa daqueles juros absurdos em que a União agia como uma grande agiota do município. Nós temos um documento do Tribunal de Contas do município de São Paulo que tem como título o seguinte, a dívida do município de São Paulo é impagável. Então, foi por pressão dos estados e municípios foi aprovada uma lei complementar de número 148 de 2014 que aprovou a troca desse índice agiota de IGP mais DI mais 9% para o índice do IPCA mais 4% ao ano, ou então a Selic, o que fosse menor entre IPCA e a Selic tentando reduzir um pouco esses juros absurdos e também recalcular o saldo devedor pela Selic e aí descontando do saldo devedor tudo que tivesse sido pago a maior. Muito bem, essa lei apesar de aprovada a Advocacia Geral da União disse que ela não era autorizativa, ela era simplesmente autorizativa, mas não era obrigatória. Então, no ano seguinte, ainda teve que ser aprovada uma nova lei complementar 151 e que foi regulamentada pelo decreto 8.616 para poder fazer valer a lei complementar 148 de 2014. E essa lei 151 ainda previu mais programas de acompanhamento, de reestruturação e ajuste fiscal, fazendo nova penalização à sociedade e aos servidores municipais. Tudo isso para pagar essa dívida que nós não deveríamos estar jamais pagando. E, em abril de 2015, houve uma liminar do município de São Paulo para obrigar a União a cumprir essa lei complementar 142, porque, mesmo com toda a legislação, a União não reduziu os valores. Então, o município de São Paulo conseguiu uma liminar para fazer os pagamentos de acordo com essa nova legislação. O acordo entre União e município só foi firmado em fevereiro de 2016. E aí, em função desse acordo, com base na lei complementar, em janeiro de 2016, o saldo da dívida, que era de 74 bilhões, acabou sendo reduzido para 27 bilhões e meio. Claro que reduziu a dívida, isso foi bem, é ótimo, claro, reduzir a dívida, mas os munícipes de São Paulo continuaram obrigados, então, a pagar esse novo saldo de 27 bilhões e meio, né, e isso representa um sangramento terrível de recursos dos cofres públicos municipais. Então, só para vocês poderem ter ideia de quanto isso representa para os cofres públicos de São Paulo, nós temos aqui alguns gastos da Prefeitura de São Paulo em 2019. Pagamentos com a dívida mobiliária, 3 bilhões em 2019. No mesmo ano, para assistência social, 1 bilhão e meio, ou seja, menos da metade do que foi pago com a dívida. para a previdência social foram pagos 2 bilhões e 800, ou seja, pagou-se mais para a dívida do que para a previdência social. Depois, para saneamento, 409 milhões e habitação, 645 milhões, ou seja, saneamento foi 11 vezes menos do que o pagamento da dívida e habitação foi 4 vezes menor do que o pagamento da dívida. Então, vejo como essa dívida absurda, que jamais deveríamos estar pagando para a União, e ainda com juros expulsivos, como ela tem sangrado os cofres municipais. aí nós chegamos no ano de 2020, nós temos aí a pandemia do coronavírus e, em função dessa pandemia, é aprovada a lei complementar 173 de 2020, que suspende o pagamento naquele ano da dívida para a União. Esses valores não pagos, eles têm que ser corrigidos e depois incorporados ao saldo devedor. Então, significa apenas uma postergação do pagamento, né, para poder que esse dinheiro que é alto e significativo pudesse ser utilizado para a pandemia do coronavírus. Mas, essa lei complementar 173 de 2020 aproveita e coloca no seu artigo 6º inciso 2 uma pegadinha que é a securitização no mercado doméstico de créditos denominados e referenciados em reais. É a securitização da dívida pública. então, eles aprovam nessa lei complementar 173 esse novo, essa nova modalidade de fazedor de dívidas sem contrapartida que é a securitização de créditos, que são pagamentos por fora do orçamento público mediante cessão do fluxo de arrecadação. Nesse painel número 8, a Maria Lúcia vai falar sobre a questão da securitização, vai explicar com detalhes o que isso funciona, como é que isso funciona, né, e vocês vejam que nessa lei, aproveitando todas as deixas, né, nessa lei da pandemia aí, nessa lei complementar da pandemia, eles aproveitam para inserir esse problema da securitização, que é mais um sangramento para os cofres públicos municipais. Então, eu queria dizer a vocês, encerrando a minha fala sobre a dívida pública paulistana, que se não fosse o pagamento dessa dívida ilegal e criminosa, porque nós vimos que inclusive foram penalizados com penas na área criminal mesmo, o Celso Pita, por exemplo, foi condenado, né, e não fosse esse esquema, o nosso município estaria com condições de ter realizado muitos investimentos em diversos setores de saúde, educação, saneamento, transporte, habitação e tantos outros, e nós teríamos, os munícipes de São Paulo, condições muito melhores de vida, né, a dívida social, sem dúvida nenhuma, é a que mais pesa na balança, e para resolver esse equilíbrio, a única saída realmente é a auditoria da dívida. Então, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês.